É fumar do meu skunk, quer brotar aqui na minha goma Cuida do garota quando for traga da planta Vai ficar chapada louca de mar Sobe aquele tesão quando tua bunda balança Sabe que não é brinquedo pra fazer graça na ronda Vou te bater piranha, vou te bater piranha O resumo tu já sabe, é tudo de quatro na minha cama Vou te bater piranha, vou te bater piranha O resumo tu já sabe, é tudo de quatro Vou te bater piranha, vou te bater É fumar do meu skunk, quer brotar aqui na minha goma Cuida do garota quando for traga da planta Vai ficar chapada louca de mar Sobe aquele tesão quando tua bunda balança Que não é brinquedo pra fazer graça na ronda Vou te bater piranha, vou te bater piranha O resumo tu já sabe, é tudo de quatro na minha cama Vou te bater piranha, vou te bater piranha Vou te bater piranha, vou te bater piranha Vou te bater piranha, vou te bater piranha Impe Animado Amor